No vídeo anterior, nós vimos que Ruth e Noemi foram para Belém. Elas caminharam e caminharam por muitos dias. Quando chegaram à cidade de Noemi, estavam famintas, mas não tinham mais nada para comer. Naquela época, era tempo de colheita em Israel, e Ruth decidiu que ela deveria fazer algum tipo de trabalho. Então, Ruth disse a Noemi, A lei de Moisés ordenava que os israelitas doassem as espigas de trigo e outros cereais caídas no chão dos campos, para que os necessitados pudessem apanhá-las e assim pudessem sobreviver. Então, Noemi respondeu, Está bem, se você quer, pode ir. Ruth então deixou sua velha sogra em casa e foi trabalhar numa lavoura. Ela recolhia os grãos que os outros trabalhadores deixavam para trás. Ruth sabia que se ela juntasse muitos grãos, poderia transformá-los em farinha, para assar pão para ela e Noemi terem um ótimo jantar. Sem saber, Ruth entrou nos campos pertencente a um parente do marido morto de Noemi, Elimelec. Este fazendeiro era muito rico, tinha muitas terras e uma grande lavoura. Ele era filho de Raabe e se chamava Boaz. Mais tarde, Boaz chegou e cumprimentou os colhedores como sempre fazia. O senhor esteja com vocês. E eles responderam, O senhor o abençoe. Boaz notou imediatamente Ruth coletando grãos com os necessitados e teve vontade de ajudá-la. E ele perguntou ao homem encarregado da colheita, Quem é essa moça? E ele respondeu, O bom para Ruth é que o dono do campo, Boaz, era um homem amável, que acreditava em Deus. Então, como Boaz era parente de Noemi, foi falar com Ruth. Quando for colher espigas, fique conosco, não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe em que parte no campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem mal. E quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram no poço. Ao ouvir isso, Ruth inclinou-se para Boaz e perguntou, Por que você está sendo tão bom para mim? Você não me conhece. E ele respondeu, Eu sei o que você fez por Noemi. Ouvi falar que você deixou sua família e mudou-se para um lugar para viver no meio de desconhecidos. Que o senhor, o Deus de Israel, te abençoe. Espero que eu continue a receber sua bondade, meu senhor, Pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. Depois, Boaz convidou Ruth para almoçar com ele e seus servos. E também ordenou aos seus trabalhadores que deixassem no chão mais espigas do que normal, para que Ruth as colhesse e que ninguém a incomodasse. Quando Ruth voltou ao trabalho, colheu por toda a tarde. Ela ficou muito feliz naquele dia. À noite, ela voltou para casa com uma grande quantidade de cereais. E encontrou-se com sua sogra Noemi. E tiveram o que comer até afartar-se. Noemi ficou admirada e perguntou-lhe onde tinha trabalhado. E ela lhe contou tudo sobre Boaz e tudo o que aconteceu. Quando Noemi soube que o benfeitor era Boaz, ela ficou muito contente. Deus a estava abençoando. Ela gostou do que Boaz propôs para Ruth de trabalhar junto às outras moças, pois em outros campos poderiam maltratá-la. E disse Noemi à sua nora. Esse homem é um de nossos parentes mais próximos, o resgatador de nossa família. Então fique perto dele. Naquela época, quando alguém morria, seu parente mais próximo cuidava de sua família. Ou seja, era o resgatador para que a família não passasse por necessidades. Então, Ruth trabalhou muito, colhendo trigo todos os dias e ficou perto de Boaz. E ele gostava dela cada dia mais. Quando chegou o final da colheita, Noemi disse que Ruth deveria conversar com Boaz e pedir que ele as ajudasse. Ruth atendeu o seu pedido e disse a Boaz. Boaz ficou feliz, pois sabia que de acordo com a lei israelita, ele deveria casar-se com Ruth e também comprar a terra que pertencia ao marido de Noemi. E assim aconteceu. Ruth e Boaz amavam um ao outro e então eles se casaram. E algum tempo depois, o Senhor os abençoou com um filhinho, que o chamaram de Obed. Noemi amou a criança e não estava mais amargurada. Ela estava novamente feliz, pois agora tinha uma nova e linda família. Ruth deu à luz a Obed. E sabem quem ele foi? Foi o bisavô de Davi, que se tornou rei de Israel. E da sua família nasceu José, o esposo de Maria, a mãe de Jesus. Ruth recebeu uma grande recompensa por sua bondade e foi muito honrada. Ela faz parte da família de Jesus. Que linda recompensa ela recebeu. Mas sabe o que aprendemos com esta historinha? Deus é fiel e está sempre no controle das nossas vidas. A palavra de Deus diz, lá no livro de Romanos, E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A luta para sobreviver em uma terra estrangeira não impediu Ruth de manter sua palavra. Bondade e alegria. O seu valor e integridade permaneceram intactos. E Deus a recompensou com uma linda família. A fidelidade e atitude que temos com as pessoas mostra a nossa fidelidade para com Deus. E também mostra o que tem dentro de nós. E você sabia que Deus tem um propósito para cada um de nós? Sim, ele tinha um propósito na vida de Ruth. Que na história do povo de Israel ficou o registro desta mulher temente a Deus. Que foi escolhida para participar da descendência que geraria o Messias, o nosso Salvador Jesus. Deus também tem um propósito para a sua vida. Ele quer lhe abençoar. E os seus propósitos são bons e não podem ser impedidos. Agindo assim, você atrairá o favor do Senhor para a sua vida. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por estar sempre comigo e me protegendo de todo o mal. Eu acredito de todo o meu coração que você sempre quer o melhor para mim. Senhor, eu quero aprender a ser uma pessoa bondosa e cheia de fé, que ajuda as outras pessoas à minha volta, de todo o meu coração. Eu quero dar o meu melhor para você e ser um exemplo para a minha geração, para que eles conheçam o teu amor. Porque eu sei que quando eu faço isso, eu vou viver coisas boas. E isso alegra o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Gostou da nossa história de hoje? Então capricha no like e já se inscreva no canal para não perder as nossas próximas historinhas bíblicas. Não se esqueça de ler a Bíblia e falar com Deus todos os dias. Que Deus te abençoe e até a próxima!